Opa galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu trago pra vocês um jogo, acredito eu, de corrida? Não sei. Pelo menos a temática é de carro, né? Então eu trago pra vocês hoje o jogo A Kitchen Driver, galera. Bora ver como o jogo é. A Kitchen Driver, só tem o modo, vamos lá ver como é ele, né? Legal, você tem que dar o slide pra movimentar o seu carro. Acredito que você não pode deixar ele bater nos carros adversários e você tem que ficar coletando dinheiro, né? Eu acho que é isso, né? Ah, legal. Se você der slide... Eita, tinha que pular? Não sei não, hein? Tinha que pular. E se você... Você tá vendo que eu tô dando meio que um... Não um nitro, mas um boost, sabe? Um boost. É porque eu tô dando slide pra frente. Se você... Se você der slide pro lado, você bate nos carros. Ah, tinha que pegar aquela rampinha lá pra não cair no buraco. Beleza, beleza. Morri não sei como agora, mas... Vamos lá. Tá, consegui passar pelo menos essa parte aqui. Vou embora a casa parecendo São Paulo, pô. Tá, ele já foi pro saco. Um ali foi... Eu quase fui pro saco. Falar do cara... Taking down, taking down. E eu morri. É, gostei desse jogo. Esse é um dos poucos da Dante Games que é bom a ponto de que eu recomende. Tipo, é legalzinho, tá ligado? Nossa. Fui sujo agora, hein? Eliminei o cara da jogada. Nossa, bati na traseira do carro ali. Bati no capô do carro ali. Tá caindo em meteoro, do céu. Tá caindo em meteoro. Tá pegando fogo, bicho. Opa! Deu uma escorregada ali. Agora não escorreu. Eu vou junto. É, a jogabilidade é bem simples. O jogo não é ruim. É bom até. Dá uma horinha. Sai da minha frente. Ah, filha da mãe. É, galera. O jogo é legalzinho. Mas nada além disso. Infelizmente só tem esse modo. A kitchen drive. Mas o jogo pelo menos é legalzinho. Tem jogos que nem são tão bons assim. Esse é um jogo que... Se você gosta de jogo de corrida assim... Mais de carro. Da temática de carro mesmo. Você tem que gostar bastante. Você conseguiria jogar esse jogo aqui. Não é muito maçante. É até divertido. Dá pra passar um tempinho jogando, né? Mas é natural. A gente joga alguns jogos e pula pra outros. Isso acontece com todos, né? É só pra se divertir por um tempinho ali. E depois a gente muda. Então, pra isso ele serve bastante. É um jogo até que bom, vamos dizer assim. Fiel ao comprometimento do título. É a kitchen drive, né? Enfim. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, dá like pra fortalecer o canal. Se inscreve no canal se não for inscrito. E baixa esse jogo gratuitamente se você quiser, beleza? Falou. Tchau. Tchau. Obrigado.